Morena do meu sem canto Eu te amo com loucura Quando eu estou distante A saudade me tortura A dor que eu estou sofrendo Não tem remédio que cura De paixão estou morrendo por você Linda criatura Tem a dó de quem te ama Coração de pedra dura O meu coração reclama Esta sua formosura Quero te ver em meus braços Eu te amo com ternura Minha vida é um fracasso Sem você Vem daqui a curar Se for indo deste jeito Minha vida não atura Sofrendo tanto despeito Sentindo tanta amargura Eu vivo perambulando Noite fria e noite escura Mas sempre te esperando Por você Linda criatura Minha vida não atura Minha vida não atura Minha vida não atura Obrigado.